Fala galera, hoje eu vou trazer pra vocês esse minigame de redstone Vamos ver aqui o status dos jogos, tá falando pronto para a nova partida Então eu vou subir aqui, eu vou controlar aquela barrinha ali embaixo andando pra esse lado E eu tenho que pegar essa espinguinha que tá caindo Quando eu pego eu vou ganhando pontos, que tá ali na barrinha de baixo lá em cima A barrinha de cima lá no topo, que tá contando o meu tempo, pode ver que tá descendo cada pouco A barrinha de baixo é a pontuação, então como eu não tô deixando cair nada E tô pegando bastante, tá aumentando Se eu encher a barrinha de baixo de pontuação eu ganho Se a barra do tempo acabar ou a barra da pontuação chegar em 0, eu perco Aqui também o jogo tem um sistema de pausa, se eu sair aqui, sair de cima da sua placa de pressão, o jogo pausa, a coisinha parou de cair E aqui aparece, ó, pausado Daí quando eu subir aqui de novo nesse sensor aqui, o jogo vai continuar Se vocês der bastante like nesse vídeo e se inscrever no canal, pode ser até que eu faça esse minigame no mundo sozinho Pra deixar ali pra download Eu vou perder mais um dia fazendo ele, mas vamos ver se vale a pena Vocês vão poder jogar aí também Ou se quiser, entra no IP que eu vou deixar aí na descrição E vem nessa coordenada que eu também vou deixar na descrição pra vocês poderem jogar Ó, ó, eu ganhei o jogo porque atingiu aqui o máximo Como vocês viram, aqui acendeu a luz Tá escrito você ganhou E daí o jogo já tem um sistema inteligente que reseta de novo, ó Aqui a pontuação inicial, começa no meio Se chegar ali perde Se chegar aqui ganha Aqui é o tempo, começa no máximo Então aqui é o máximo de tempo, ele vai caindo Se chegar aqui o tempo, você perdeu Daí aqui é o P de pontuação e T de tempo Vamos mostrar o sistema pra vocês Só pra vocês verem como que é o sistema De registro Aqui é um sistema pra gerar aleatório os pontos onde eles vão começar a cair Aqui é o sistema de pontuação e de tempo Aqui eu tenho um mural dos jogadores que mais ganharam E aqui é o status do jogo, ó Tem em jogo, resetando, pausado e pronto para nova partida Como ali em cima já resetou, então tá pronto pra nova partida Se eu vir aqui, ó, vai acender aí em jogo Que eu tô jogando Se eu sair, vai acender pausado E se eu clicar aqui nesse botão pra começar um novo jogo, ó Já caiu o tempo lá em cima Se eu clicar aqui pra começar um novo jogo Ele vai zerar ali, vai encher o tempo A pontuação vai pra metade E aqui vai acender, ó Resetando Então tem que esperar Quando terminou de resetar vai aparecer aqui Pronto para nova partida Eu subo aqui de novo E posso jogar outra vez Se você gostou, dá um like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima